E o ministro da saúde Alexandre Padilha anunciou hoje em São Paulo um investimento de quase 6 milhões e meio de reais para programas de tratamento de dependentes químicos no estado. O ministro afirmou que o governo federal apoia a ampliação da rede de acolhimento dos dependentes e que os investimentos vão permitir a abertura de 100 a 150 leitos para tratamento. A primeira parte do repasse da verba já está sendo feita. O aporte inicial de recursos que nós fizemos, nesse aporte inicial de recursos, que são 3 milhões e 200 nos primeiros 6 meses, estão previstos nesse aporte inicial, a implantação de 16, o funcionamento de 16 equipes de agentes de saúde na rua, que a prefeitura já tem na região da Cracolândia, como consultório na rua, ou seja, um modelo que se casa, nós temos um casamento nos modelos, que a ideia é que as equipes atuem de forma volante, num horário que pode ser um horário alternativo, até mais tarde à noite, então já funciona até 10 horas da noite, com profissionais que façam o que nós chamamos de busca ativa. Não fique aguardando na unidade, vão até onde estão essas pessoas.